Bom pessoal, boa tarde. Bom, o convite aqui que a Viviane fez foi de pensar um pouco na arquitetura de informação para a primeira compra. Então eu resolvi trazer alguns exemplos aqui para mostrar para vocês sobre o que seria isso, o que seria esse negócio de primeira compra. A primeira coisa quando ela me fez esse convite, eu confesso que até achei um pouco estranho. Eu falo assim, pensar em pessoas fazendo a primeira compra, já tem 20 anos a web, já faz parte do nosso dia a dia. Será que ainda tem muitas pessoas que estão ainda começando na web? E aí eu fui buscar lá na pesquisa do web shoppers e descobri que em 2013, 9 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra pela web. Olhando no total de pessoas que a própria pesquisa indica, significa que 1 em cada 5 clientes que fizeram compras em 2013 está engatinhando. É um usuário novato. E esse número me surpreendeu, eu diria assim, de uma forma bem positiva. Já tinha um pouco dessa expectativa, mas não achava que era tão grande. E é uma massa de pessoas que a gente não pode ignorar. E a previsão da própria pesquisa é que no ano que vem vão ser mais 9 milhões de pessoas que vão fazer a primeira compra pela web. Bom, e aí então, resumindo de uma forma bem simples aqui, o que a gente tem de teoria sobre arquitetura de informação e usabilidade, o que a gente vê é que quando o usuário se depara com uma interface nova, ele basicamente enfrenta o seguinte dilema. Eu vou aprender a usar essa interface ou eu vou desistir de usá-la? Como eu sou professor, eu cada vez mais fico maravilhado com a nossa capacidade que a gente tem de aprender qualquer coisa. E eu honestamente acredito que qualquer pessoa consegue aprender a mexer no e-commerce. Mas as pessoas desistem. Por que elas desistem? Por que as pessoas acabam optando por acessar o call center, ir na loja física, ou pior ainda, por que elas resolvem acessar o concorrente? Porque a quantidade de coisas que a gente tem que aprender hoje em dia é tão grande que as pessoas estão cada vez mais seletas. Aprendizagem envolve esforço. Toda vez que você tem uma interface nova, demanda esforço para você interpretar o que tem lá, entender o que significa cada coisa e começar a aprender a utilizá-la. E para isso, para você dar esse esforço para a interface, você precisa ter interesse. Você precisa ter muito interesse em utilizar ela. Só para fazer um exemplo simples aqui, eu tenho uma conta numa corretora de valores. E esse daqui era o sistema que a corretora tinha. É um sistema bem simples. Em cima aqui, nessa parte de cima aqui, você tem as ações que você quer acompanhar, e aqui você coloca as suas ordens de compra e venda. É um sistema simples e eu confesso que eu já estou acostumado a usar ele, e eu utilizo esse sistema já tem acho que uns dois anos. Aí essa corretora pegou e lançou essa nova interface aqui. Pô, é bem bacana, tem um monte de coisa, tem gráfico aqui, tem notícia em tempo real e tudo mais. É linda essa interface aqui. Mas eu confesso para você que... E toda vez que eu olho a interface, eu falo assim, meu, eu preciso aprender a mexer nisso, acho que eu vou ganhar mais dinheiro usando essa interface do que a outra. Mas toda vez que eu olho para essa interface, eu falo assim, ah, quer saber uma coisa? Agora não dá tempo, agora eu só quero fazer a minha operaçãozinha básica aqui, e depois, na hora que eu tiver tempo, eu volto aqui e vou estudar essa interface. Faz mais ou menos um mês que eu estou fazendo isso. E sabe quando que eu vou estudar essa interface? Provavelmente nunca. Só que essa corretora, ela tem uma vantagem que vocês que trabalham com comércio eletrônico não têm. Mudar de corretora, que nem mudar de banco, dá muito trabalho. Então, o dia que essa corretora falasse assim, eu quero que o Guilherme aprenda a usar essa interface, é simples, ela vai pegar outra interface e vai tirar do ar. E aí, eu vou ser obrigado a usar essa interface, eu vou ter interesse em usar essa interface. Vocês do comércio eletrônico não têm essa boiada. Para o cliente mudar de um sistema para outro é muito fácil. Bom, então como é que deve ser um e-commerce quando você está pensando em usuários novatos? Fácil. Tem que ser muito fácil de usar. Tem que ser simples, tem que ser óbvio. Eu vou mostrar alguns casos aqui, interessantes para vocês, para mostrar isso. E aí, onde que entra a arquitetura de informação? A arquitetura de informação, ela é uma disciplina que se preocupa com a apresentação da informação, organização e apresentação da informação, para tornar o complexo claro. Para tornar as coisas mais simples e mais fáceis de usar. O primeiro passo, que é o que a Miri estava falando aqui agora, é que você precisa conhecer muito bem o seu cliente. E aí, quando vocês falam que vocês conhecem bem os clientes, vocês provavelmente vão me falar algumas descrições desse tipo. Nosso cliente é pessoa de classe B e C, faixa 25 anos, tal, tal, tal. Que, na verdade, isso aqui não é conhecer o cliente. Isso aqui é vago demais. Para você fazer uma boa interface, você precisa ter informações concretas do seu cliente. Você precisa entender necessidades desse cliente. Precisa entender o comportamento dele, como ele está acostumado a fazer isso. Você precisa entender a linguagem dele, que termos que ele utiliza quando ele está buscando o produto. Quais são os sonhos desse cliente? Quais são os pesadelos dele? Vou dar um exemplozinho aqui, bem simples. Isso aqui é o site de uma casa de câmbio, onde vocês entram aqui para comprar dólar. Ou qualquer outra moeda. Na verdade, ele é um e-commerce de moedas. Você entra lá e compra dinheiro do mundo todo. E aí você vem aqui, tal, coloca a quantidade que você quer, escolhe a moeda, clica no comprar, e você caiu nessa tela aqui. Onde você vai, ou você vai para o carrinho, ou você continua comprando. Tudo bem, tem um monte de e-commerce que faz isso, certo? Quem aqui já viajou para o exterior? Só para eu saber, levanta a mão. Ah, tem bastante gente. Quem aqui, quando viajou para o exterior, precisou comprar mais de uma moeda? Tem bem menos gente. A maior parte das pessoas, quando viajam para o exterior, ela compra uma única moeda. O que você está fazendo aqui é colocando um passo a mais no seu processo de compra. E quanto mais passos tem no seu processo de compra, maior é a chance de você perder o seu cliente. Então, é isso daí que é conhecer o usuário. Qual é realmente o seu cliente? Qual é o comportamento dele? E aí, em função disso, você vai moldar o seu processo de compra. Falando um pouquinho lá da Cato, lá na Cato a gente trabalha com dois públicos diferentes, mas interdependentes, que são os candidatos, e aqui nós estamos na homepage, que é ter os candidatos, e as empresas, os recrutadores. O candidato, quando ele acessa o site da Cato, basicamente o que ele quer saber? Ele quer ver se o site tem muitas vagas, se tem vaga na área dele. Normalmente, quem usa a Cato é uma pessoa que é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa, normalmente, que sustenta a família e que tem muito desejo de crescer profissionalmente. Então, ela entra no site em função disso. Tanto é que a nossa propaganda, não sei se alguém viu recentemente a propaganda da Cato na TV, ela foi inspirada lá no filme do Rock, justamente para despertar o lutador que tem nas pessoas. Aqui desse lado, a gente tem o lado dos recrutadores, que eu particularmente gosto muito, que é a área de produtos que eu cuido lá. Os recrutadores, ao contrário, eles gostam de pessoas, eles não são tão ligados em tecnologia. E eles têm um talento lá que não tem nenhuma tecnologia que é capaz de substituir isso. Eles têm o feeling, têm o olho do olho. E por isso, então, na nossa homepage, a gente trata muito disso daí. A gente fala que nós reconhecemos o talento deles, que nós estamos lá para ajudar. Eu vou até mostrar aqui um vídeo para vocês, que é um manifesto que a Cato fez, mostrando para os recrutadores o quanto que a gente entende como que eles são. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Música 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 Eu vou deixar esse lugar, agora eu estou aqui para ficar Alguém está procurando por mim Alguém está procurando por mim Alguém está procurando por mim Alguém já viu o cliente chorar em propaganda? Quando assiste comercial? Lá na casa a gente teve essa oportunidade Quando a gente mostrou esse vídeo para os recrutadores Eles se emocionaram justamente porque a gente mostrou para eles O quanto que a gente entende deles Bom, quando a gente fala de arquitetura de informação Basicamente ela envolve quatro grandes coisas Que é organização, rotulação, busca e navegação E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês disso daqui Bom, primeiro quando a gente fala de organização A gente fala bastante da parte dos rótulos Desculpa, quando a gente fala de organização A gente fala bastante dos menus Que acabam se refletindo nos menus Que a gente tem aqui em cima no topo do site Vocês acham que esses menus aqui Eles são fáceis de usar ou não? E para isso eu vou até mostrar alguns exemplos aqui para vocês De como que vocês podem avaliar se o seu menu está sendo bom de usar Primeiro caso que eu estou fazendo aqui Eu separei alguns itens de menus Desse menu ali é da Casas Bahia E eu queria mostrar para vocês alguns produtos E que vocês tentassem ver em qual categoria que esses produtos se encaixam Então, começando por um iPod Quem acha que o iPod está em eletrônico? Levanta a mão Quem acha que está em portáteis? Nas Casas Bahia ele está em informática Liquidificador Quem acha que o liquidificador está em eletrodomésticos? Levanta a mão Liquidificador está em portáteis Portáteis, na verdade, ele está tirando de eletroportáteis Que honestamente, que nem a Miriam estava falando Eu acho que isso daí vem de catálogo da Sears de 1800 e alguma coisa Eletroportáteis faz sentido em um supermercado Pode até fazer sentido em uma loja física Mas você tem a plaquinha e o liquidificador lá do lado Então a pessoa não está olhando para a placa Na web você não tem a placa e o item em conjunto Bom, está na moda em smartwatch Então eu tenho um relógio aqui da Sony Que é um relógio smartwatch Quem acha que ele está em relógio? Levanta a mão Bacana Ele está em celulares e telefones Porque é um acessório do celular E o tablet que minha filha está doida para ter Que é o da Galinha Pintadinha Quem acha que esse tablet está em brinquedos? Ah, vocês também já ficaram viciados, não é? Ele está em tablets Faz sentido isso? Se eu for em brinquedos, eu não achar um brinquedo? Quando a gente fala de organização Ela é especialmente importante Na hora que a gente está pensando em mobile Porque se a pessoa clica no item Vai para a categoria errada Ela precisa voltar Ela acaba tendo que fazer idas e vindas na navegação Que no mobile é bem mais lento O menu, por exemplo Do site da Casa Bahia para celular Eu acho já bem mais interessante Porque ele tem menos categorias E esses ícones ajudam a explicar o que tem lá dentro E uma outra forma de apresentar categorias Que eu achei bem interessante É essa do Walmart Que ele mostra a categoria Mostra os filhos Então os filhos ajudam a explicar a categoria E também algumas amostras Do que você vai encontrar lá dentro Então fica mais fácil de você entender Como que o site todo está organizado Ele está ensinando o usuário aqui A fazer a compra Outra coisa importante também É você se preocupar com a busca Os e-commerces ultimamente Começaram a dar muito valor Para os mecanismos de busca Principalmente porque cresceram muito em categoria Então eu vim aqui no submarino Fui fazer uma compra de um laptop Então eu digitei lap Ele já me fez a sugestão aqui de laptop O que eu achei bem interessante E aí eu cliquei aqui no laptop E ele só me trouxe laptop infantil E aí eu descobri que Laptop para adulto chama notebook E notebook para criança chama laptop E uma coisa que eu também não entendi É que eu não estou querendo comprar vestido Calçadinhos Mão da praia Lingerie Nada disso Eu queria comprar laptop Por que apareceram essas coisas aqui? Então a busca precisa ser mais inteligente Para interpretar esse tipo de coisa Fui lá no Buscapé E fui buscar por Nike E olha como eu escrevi Nike E ele foi inteligente Me trouxe produtos da Nike Inclusive fez um filtro contextualizado aqui Para eu poder escolher qual categoria de produto que eu quero Isso é uma busca mais inteligente A outra coisa também É você se preocupar com a navegação do usuário Com todos os passos que ele faz Dentro do seu e-commerce Até concluir a compra E aí eu quero mostrar esse exemplo aqui Que eu acho bem bacana Do Cinemark Tem alguém aqui que é do Cinemark? Não? Pessoal, eu queria dizer de coração Eu adoro o Cinemark Eu adoro as salas Adoro a projeção Adoro a qualidade do vídeo E amo a pipoca com manteiga de paixão Mas o site deles eu acho que tem alguns pontos de melhoria Então eu vou imaginar a seguinte situação Vou sair daqui do congresso E hoje à noite vou levar minha esposa no cinema Então eu escolhi lá o cinema que é mais perto da minha casa Quero assistir 300 Selecionei aqui Cliquei na busca Beleza Caí na página de detalhes de produto Na página do filme Tá lá o cartaz Uma pequena sinopse A ficha técnica do filme Tem informação se é com legenda ou dublado Isso é importante em cinema Nem todo mundo consegue ler a legenda Então E o congresso deve acabar às seis Acho que a sessão das nove dá tempo de pegar Tudo bem? Ok? Tá Quem que clicaria aqui nesse 21 horas pra continuar? Levanta a mão Aí não é link Juro pra vocês que aí não é link Onde vocês acham que tá o botão comprar nessa tela? Ele tá aqui Esse é o botão comprar Mas vamos continuar Cliquei aqui Ele vai me mandar pro site do ingresso.com Essa tela Ela fica uns 10 segundos aí E aí eu caio no site do ingresso.com Eu já tinha lido a sinopse Eu já tinha lido a ficha técnica Até aí tudo bem Pelo menos ele caiu no filme correto Aí eu tenho que escolher de novo A sala que eu quero assistir E o horário Beleza Escolho de novo Mas aqui pelo menos os horários tem link Clico no link que eu quero Tá? Aí eu vou escolher se eu quero comprar inteiro ou meia E aqui fica complicado porque tem vários tipos de meia entrada pra você escolher Poderia ser um pouco mais simples isso Embaixo ele tá me oferecendo a pipoca com manteiga Mas cadê as fotos? Várias fotos Fica difícil de você saber o que tem em cada um desses produtos A foto ajuda a explicar o produto Aqui tem as formas de entrega Imprimir em casa Entregar pelo celular ou buscar o bilhete na bilheteria Bacana Cliquei no botão continuar Tá um pouquinho mais embaixo Caí nessa tela aqui Tá? Essa parte é legal porque Ele não tá me pedindo o login Ele usa meu e-mail E vocês sabem qual que é a parte mais importante de uma tela de login? Hein? Não Eu esqueci minha senha Essa é a coisa que eu acho que é mais importante Porque o tanto que as pessoas esquecem da senha Tá? Com esse monte de senha que a gente tem Então, invistam muito nisso Lá na Cato O problema de login e senha Tá sempre entre os top 5 atendimentos Que a gente tem no call center Mas eu sou usuário novato E eu vou clicar aqui no cadastrar Cliquei no cadastrar O que que é isso? Eu já tava na boca do gol Entendeu? E me aparece uma propaganda do filme Que eu não quero ver Beleza, eu vou continuar Alguém aqui já teria desistido? Só pra eu saber Tá bom Cliquei no pular publicidade E cheguei no formulário de cadastro Pessoal Formulário de cadastro Eles têm que ser extremamente criteriosos Coloque o mínimo de campos possível Cada campo que você coloca É um ponto a mais pro teu cliente desistir Aqui essa primeira parte Tudo bem Tá pedindo e-mail Senha Confirmação de senha Já não precisa mais usar hoje em dia Ainda mais se você tiver um bom processo Esquecer minha senha E aí eu vim pra esse formulário aqui Se eu me chamar Cauê Eu não posso fazer compras No ingresso.com Tá? Porque o nome tem que ter No mínimo cinco letras Chamo Cauê Desculpa Tá? Aí vocês vão falar Mas ele quer o nome completo Então escreve Nome completo Tá? Data de nascimento Mas o filme é censura livre Pra que você quer saber Minha data de nascimento Sexo Pra quê? Só homens podem ver esse filme? Só mulheres podem ver esse filme? RG RG até acho bacana No caso de venda De ingresso de cinema Porque eu posso esquecer o ingresso Pode acabar a bateria do celular O rapaz lá Acabou mesmo a bateria do celular dele Então Eu posso apresentar o RG Na bilheteria E pegar o ingresso Eu não pedi CPF na nota Por que você está me perguntando o CPF? Se eu não souber o CPF decora Eu perco a venda aqui A minha mãe não vai comigo Eu vou levar minha esposa Ela não vai Eu não vou levar minha mãe O ingresso é Ou pra imprimir em casa Ou pra receber no celular Ou pra tirar na bateria Pra que você quer o meu endereço? Pra que isso? Telefone O telefone fixo é obrigatório Levanta a mão aqui Quem não tem telefone fixo Tá? Então Não obriguem a pessoa A informar um telefone fixo Que ela não tem Tá? Bom Mais um outro caso Que eu quero contar pra vocês Que esse daqui é um e-commerce Que eu gosto muito Gosto muito das americanas Inclusive Mudaram um pouco o layout aqui do site Tem alguém aqui da americanas? Não? Tá? Eu tava no meio da apresentação Tive que refazer ela Porque vocês mudaram o layout Mas deixa eu contar Deixa eu contar a história Por que que eu trouxe esse caso aqui Meu notebook foi roubado E eu confesso que eu fiquei bem triste com isso Eu gostava daquele notebook E aí eu tive que comprar o novo notebook Tava chateado com esse negócio E Adoro tecnologia Tanto é que eu fiquei Apaixonado aqui pela Geek.etc.br E aí eu peguei e falei assim Bom, vou comprar o novo notebook E eu resolvi dar um presente pra mim mesmo Então eu fui atrás do notebook mais legal do mundo Aí eu peguei e fiz minhas pesquisas E encontrei esse notebook aqui da Sony Que é um notebook que vira tablet E além disso ele tem caneta E eu já tive notebook com caneta Eu acho isso aí o máximo Então beleza Eu falei assim Vou comprar esse notebook Eu vou dar um presente pra mim mesmo Então Compre irracional Que a Miris acabou de falar O preço eu consigo pagar E tudo mais Fiz minhas pesquisas Caí aqui na Americanas Bom, primeira coisa Acho essa página aqui bem bacana Tem uma foto grande Então a foto ajuda você a entender o produto Tá o preço lá Aqui embaixo você tem informações técnicas Descendo na página Ele faz outras sugestões pra você Então é bacana você ver isso Quem viu esse produto Realmente comprou ele ou não Isso é interessante Outras sugestões aqui de notebook Lá embaixo ele tem toda uma descrição bacana Sobre o produto Fotos A caneta aí que eu falei E tudo mais Ficha técnica Pessoal que trabalha com tecnologia Adora essas coisas E beleza Comprei o produto Cliquei Coloquei ele no carrinho Na Americanas não chama carrinho Chama cesta Tem lugar que chama sacola Tem lugar que chama caminhão Minha sugestão Chame de carrinho Fica mais fácil Para os usuários novatos Que já estão acostumados Com esse termo Beleza Tá aqui o produto Tal Algumas sugestões lá Cliquei no comprar A tela aqui Identificação cadastro Eu já sou cliente Fiz meu login Tá Cai aqui na Na tela de pagamento Um detalhe Quando eu tava fazendo Essa compra Tava numa promoção Que se eu pagasse Com o cartão de débito Eu tinha acho que 15% de desconto Beleza né Vou pagar com o cartão de débito Então Vim aqui Selecionei lá O cartão de débito Selecionei aqui Tá Selecionei o meu banco E Chegou nessa última tela Que ainda tem uma tela De confirmação Minha sugestão Não coloquem Uma tela de confirmação Na tela anterior Aqui ó Eu já consigo Confirmar todos os dados De compra Lá na Cato Nós já tivemos Uma tela dessa De confirmação E depois de todas As melhorias Que a gente fez Nessa tela Nós só perdemos 12% de vendas Então nós decidimos Não colocar mais Tela de confirmação Se vocês querem Colocar Minha sugestão É que vocês façam Um teste AB Verifique se realmente Essa tela de confirmação Não está impactando A venda Ainda mais quando Você tem produtos Assim Que são produtos Que a compra É por impulso É uma compra irracional Beleza Cliquei lá No finalizar compra Obrigado Ok Legal Todo mundo feliz Obrigada É a loja Está obrigada Acabou? Hein? Exatamente Não pagou ainda Certo? Então beleza Cliquei aqui para pagar E aí vou carregando O aplicativo do Bradesco Então enquanto carrega Queria falar para vocês O seguinte Quando a gente fala De user experience Falar de arquitetura Informação Usabilidade Quando a gente está Olhando a experiência Do usuário Experiência é tudo É o processo inteiro Se houver uma parte Do processo Que não é você que faz É um parceiro Ou um fornecedor Tenha certeza Que esse parceiro Fornecedor Está atendendo bem Seu cliente O cliente é seu Não é do parceiro Então tomem cuidado Com isso Depois que essa tela Carregou Eu cheguei aqui Na tela do Bradesco E aqui tem um problema Nessa tela Alguém consegue ver o problema? Limite diário Limite de dois mil reais O produto custava quatro mil Você sabia que o produto Custava quatro mil Por que você me mandou para cá? Por que você fez uma promoção Me mandando para cá Se eu não posso comprar? Entendeu? O que aconteceu aí? Primeiro eu xinguei o Bradesco Depois de xingar o Bradesco Depois de xingar o Bradesco Eu falei assim Não, peraí Acho que esse produto está caro Acho melhor comprar Um notebook mais barato Aí me perguntei Quanto que custa um notebook Lá nos Estados Unidos E aí Parei a compra aqui E fui comprar em outro lugar Então se preocupem realmente Com todo o processo Com tudo que você está fazendo Bom Para terminar Eu queria mostrar Rapidamente para vocês O nosso fluxo de e-commerce Lá na Cato Na Cato tem uma grande vantagem Que é Eu só tenho um produto para vender A empresa só tem um produto Que ela compra O candidato só tem um produto Que é a assinatura do nosso serviço A hora que eu vi aqui A apresentação do Sérgio Com oitenta mil produtos na loja Eu confesso que eu fiquei bem assustado Eu tenho a sorte Que lá eu só tenho um produto E nesse fluxo A gente procura trabalhar esse fluxo O máximo Para ele ser o mais simples possível Então Hoje em dia Você tem várias formas Lá de Atrair o cliente Para começar aqui No nosso processo Ele cai aqui na página A gente tem esse formulário Que é o mais enxuto possível Que a gente tem Tem o mínimo de informação Que a gente precisa Para realizar a venda E para começar a informar Para ele as vagas Caímos na tela de pagamento Onde apresentamos o preço E os dados de pagamento Essa tela aqui É uma tela que a gente toma Bastante cuidado Para vocês terem ideia Nós já fizemos teste Com mais de 16 variações Nessa tela Mudando a forma De apresentar o produto A forma de mostrar os preços A frase de incentivo Que aparece aqui E tudo mais E chegamos a ter variação De 30% De 30 não Desculpa De 20% Na taxa de conversão Da pior versão para a menor Inclusive descobrimos Que para novos assinantes Tem uma versão Que é melhor Do que a versão Para ex-assinante Então o ex-assinante Quando ele entra na Cato Essa tela é diferente Do que do novo assinante Mudar o layout dela E aí Já comprou Passar para aquela tela Colocou o cartão de crédito Já comprou E a partir daqui Ele começa a usar o site E aí é onde começa A brincadeira Na Cato Que é de como a gente Mostrar para ele As vagas e tudo mais Bom pessoal Só para fechar então Como é que deve ser Um e-commerce Para usuários novatos Os produtos Têm que ser organizados De uma forma clara E sem ambiguidade Os rótulos Os termos As inscrições Têm que ser simples Têm que ser curtos E na linguagem do usuário Você tem que ter uma busca Que entenda erros do usuário Que faça boas sugestões Tem que ser uma navegação simples Com poucos passos Cada passo que se acrescenta Você tem a possibilidade De perder seu cliente ali E formulários enxutos O mais enxuto possível Por fim Eu queria deixar Essa reflexão aqui com vocês Até ouvindo As demais palestrantes Que e-commerce É comércio E a humanidade Faz comércio Há milhares de anos Talvez a profissão De comerciante Seja a mais antiga Da humanidade Dizem que é uma outra Mas eu acho que é comerciante Tanto é que eu trouxe Essa foto aqui De mostrando um mercado Lá na Grécia antiga E no comércio O comércio sempre Se baseou em diálogo Sempre se baseou em você Ouvir o seu cliente E conhecer o seu cliente Um bom comerciante Conhece a freguesia dele E é isso que vocês tem que falar É um pouco do que a Miris falou Por trás de cada page view Por trás de cada clique Tem uma pessoa E vocês só vão ter sucesso A hora que Assim como esse comerciante Você conhecer essas pessoas ali Pessoal Obrigado E boas vendas Para todos vocês Obrigado 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 Obrigado